E dois ganhadores da Trimania aqui do Alto Vale receberam ontem seus prêmios. Em Ibirama, a equipe da Trimania veio fazer a entrega para o Luiz Carlos. Ele ganhou o prêmio de 10 mil reais junto com outras quatro pessoas. O Luiz já tentava há algum tempo e foi surpreendido pela notícia em uma ligação. Eu já compro já no aplicativo, né? Mais ou menos um ano, um ano e pouquinho, né? Mas a gente estava sempre esperando, hoje domingo a gente sempre fica de olho, né? Para ver, mas melhora uma ligação, né? Que surpreende demais. A gente estava no aniversário da minha filha, né? E daí, assando um churrasco lá e daqui a pouco a ligação e eu sentado, né? Aí, todo mundo em silêncio, né? Aí quando escutaram aquela Trimania, né? Aí, sabe, não. É uma festa. Os dois mil reais que ficaram para ele na divisão já tem um destino. Não, a gente tem sempre uma prioridade, né? Alguma coisa sempre para melhorar a casa, né? E coisas, né? E aí a gente tem sempre um objetivo, né? Quem também recebeu uma ótima notícia no domingo foi o Haroldo. Minha filha botou no grupo da família, né? Que eu tinha ganhado, né? O morador de Ituporanga ganhou 10 mil reais. E não foi a primeira vez que ele conseguiu um prêmio. Acho que faz uns três anos e meio, mais ou menos, em maio, ganhei 5 mil reais também. Foi dividido, o prêmio de 10 mil foi dividido em dois, né? Com mais esse valor, o Haroldo já decidiu o que vai fazer. Eu vou guardar a princípio, né? Estou na poupança, sei lá. E fica a dica de quem já faturou dois prêmios na Trimania. A persistência pode ser recompensada. Eu compro toda semana, né? Uma, duas, né? Tem que persistir, né? Senão, não tem a chance de ganhar, né? Ganha quem compra, né? Sim, eu acredito que vou ganhar de novo, né? Tchau, tchau.